O governo do estado apresentou nesta segunda-feira o novo mapa do resgate e atendimento médico de urgência nas rodovias gaúchas. A ação envolve as secretarias de infraestrutura e logística, planejamento, saúde, brigada militar e empresa gaúcha de rodovias. Com a nova modelagem, o resgate é feito pelo corpo de bombeiros e o socorro e atendimento médico pelo SAMU. Nós estamos ampliando a cobertura nas rodovias, o atendimento tanto dos guinchos quanto dos veículos de resgate do corpo de bombeiros, que estamos dobrando o número que os bombeiros hoje detêm, de 31 aumentando em 34 veículos. Estamos otimizando o serviço de atendimento da SAMU, das UTIs móveis, para que nenhuma ambulância percorra uma distância maior do que 50 quilômetros, que é o que acontecia anteriormente aqui no estado. Então, estamos aumentando o atendimento, estamos otimizando os recursos, equipando melhor a SAMU e os equipamentos do corpo de bombeiros. Para o atendimento médico de urgência, o estado ampliou para 160 o número de municípios base. Com essa medida, mais 2 milhões de gaúchos que não eram assistidos pelo SAMU passam a contar com o serviço de urgência e emergência, a partir da ligação ao 192. O estado vai investir 62 milhões de reais em 2013 no aumento das bases, e 1 milhão de reais através da EGR na compra de equipamentos e materiais para o SAMU. Com o atendimento ampliado nas estradas, o SAMU passa a contar com um médico socorrista na equipe, o que não acontecia anteriormente. O socorro é feito pela regulação, a parceria é com os municípios, nós ampliamos o custeio, tanto para a básica, quanto e principalmente para a avançada, e a regulação é realizada pelo estado, com o compromisso de fazer a cobertura, incluindo os municípios e as rodovias. A empresa gaúcha de rodovias vai investir 200 milhões de reais em 18 meses, em manutenção e custeio, ações acordadas com a população, através do controle da população pelos conselhos. 28 municípios conveniados com o estado servirão de base e cobrirão o atendimento das estradas gaúchas. A EGR está licitando a compra de mais 31 veículos de resgate. Com isso, dobrará a frota, uma vez que 34 estão disponíveis, fazendo os atendimentos, três deles reformados, quando foram entregues pelas antigas concessionárias. O atendimento vai ser qualificado, por quê? Porque a partir de agora, além de continuar os serviços da Samão de Corpo de Bombeiros, vai ter recursos para isso, coisas que antigamente não existiam. Não existia um repasse dos recursos da iniciativa privada das concessionárias para esses órgãos de estado que faziam o serviço de uma maneira ou de outra. Então, acho que isso que é importante a gente salientar, é que os recursos do pedágio, eles vão hoje servir também para aumentar a capacidade que tem o governo nessas rodovias, nesses municípios, de atender a população. Esta parceria e esse desenvolvimento do Samu também beneficiam o Corpo de Bombeiros, porque a tarefa do Corpo de Bombeiros é resgatar as pessoas e colocar em condições da equipe do Samu para fazer o atendimento pré-hospitalar. Portanto, havendo um acréscimo na cobertura do acidente por parte do Samu, também qualifica a ação do Corpo de Bombeiros no acidente. O 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 Corpo de Bombeiros no acidente.